De volta agora sim, o antes e o depois, 16 pessoas acertaram, pelo menos deram um palpite que chegaram muito próximo, mas eu quero ter certeza que quando o Luiz sair aqui, se elas faziam ideia de que iria conhecer uma pessoa com essa mudança toda. Paula, nossa intérprete, Paula Raposo, porque o Luiz, gente, eu falei que ele não é brasileiro, ele veio de Buenos Aires, entendeu? Diretamente para hoje em dia, para mostrar que mudança foi essa. E aí, Paula vai falar um espanhol para que vocês em casa entendam, entendam essa história, o porquê dessa mudança toda. Paula, você já viu ele? Sim. Você já tinha visto algo parecido? Nunca, nem parecido, diferente mesmo. Você já tinha visto algo parecido em filmes? Já. Já? Já. E assim, é muito parecido a ficção com a realidade do Luiz? Eu acho que ele superou a ficção. Uau! Olha a perfeição que ficou o Luiz, e ele já disse que as mudanças ainda estão em processo, tem várias que vêm por aí. Agora, vocês estão curiosos? Sim! Todo mundo quer saber, será que eu estou ali, meu número está ali dentro daquela caixa? Atenção, atenção! Atenção! Luiz Padron vem pra cá, 25 anos! Olha, olha gente! Oh, olha que incrível! Gente, ele é um elfo! Ele ficou muito mais do que dos filmes que a gente assiste. Por favor, Luiz, como é que começou essa história toda de transformação? A partir de que idade? Desde que era muito chico, na realidade. Renata. Na verdade, começou quando ele era bem pequeno. Trata-se de uma superprodução da Record TV? Não, vai Luiz Padrão. Olá! Luiz, e desde pequenininho, você assistia muitos filmes? Sim, eu veia muitas películas, leia muitos livros de fantasia. E foi assim que eu sentia que pertenecia a esse tipo de mundo. Por supuesto, não alcançava com teñir meu pelo, ponerme lentes de contacto, e aos 14, foi que decidi começar com a cirurgia plástica. Ele já assistia filmes, via histórias de fantasia, sempre se interessou. E colocar perucas, roupas, já não bastava mais. Com 14, ele decidiu que ele tinha que começar com as cirurgias plásticas para transformação. E a reação dos seus pais, Luiz? Meus pais, no princípio, não estavam muito de acordo. Eles me deixaram fazer o que eu quisiera, sempre que eu mesmo me pagasse as coisas. Eles pensavam que essa iria ser uma barreira, que me impediam que eu auxiliasse, mas, sem embargo, segui, me fiz a primeira, me fiz a segunda, me fiz a terceira cirurgia, e agora estou assim. Luiz, onde foram as cirurgias que ele fez? Ela perguntou a respeito dos pais, os pais realmente não apoiaram, se opuseram, mas, e eles acharam que essa oposição ia impedir de ele continuar essa transformação, mas não parou. Ele continuou, fez a primeira, fez a segunda, a terceira. E agora, ela perguntou, onde começou a sua transformação, sua mudança? Bom, comecei primeiro com uma rinoplastia, depois segui com o cambio de color de olhos, que me fiz cinco vezes com láser, depois me removi as peças, fiz uma liposucção de papada, estirei a pele, saquei arrugas da frente também, muitas decolorações, fiz um láser para aclarar o color da pele, agora estou com um tratamento que é o de Michael Jackson, que é uma crema que mata a melanina da pele, injeções debaixo das unhas para que crescam mais rápido. Ele está contando que ele começou com mais de uma cirurgia, um dos primeiros procedimentos que ele fez foi nos olhos, ele fez uma cirurgia a laser para despigmentar a cor dos olhos, os olhos natural são mel, então ele começou com um laser, o tratamento a laser, e chegou num tom mais acinzentado. Ele também fez liposucção aqui na região do pescoço, fez tratamento com botox também, para tirar as rugas, para tirar também todas as pintas e todas as sardinhas. Ele fez um tratamento de clareamento de pele também, e agora ele está fazendo o mesmo tratamento que o Michael Jackson fez quando ele teve aquela doença, como chama? Vitíligo, né? Para clarear a pele. Para clarear ele está passando um creme que impede a produção de melanina na pele, para que a pele dele fique branquinha desse jeito. Eu só tenho uma curiosidade rápida. Como é, César? Como é a vida pessoal dele, por exemplo, com relacionamentos amorosos e para trabalhar? Tudo melhorou. Tudo, desde que comecei minha transformação como elfo, melhorou para bem. Agora tenho muitas ofertas laborais, tenho muita melhor relação com meus amigos, relacionamentos amorosos, também tem muitas ofertas, mas é algo que eu não penso ainda porque eu vejo como uma distração a meu avanço, o que eu quero conseguir. Depois, quando chegar a essa meta, eu vou pensar. Ele disse que, na verdade, tudo na vida dele melhorou, tanto a vida social quanto a vida pessoal, inclusive ofertas de trabalho. Ele disse que aumentou desde a transformação de auto dele. Quanto a relação amorosa, ele disse que agora ele está focado mais na vida pessoal e na transformação estética dele. Ele não está colocando muita atenção nisso, não. Luiz, muito obrigada pela presença. Você é incrível, incrível. Realmente superou. Eu disse que eu amo o Brasil. Que bom, que bom. Como é que eu amo o Brasil? Amo o Brasil. Brasil, eu te amo. Eu te amo, Brasil. Eu te amo, Brasil. Aê! Muito obrigada. E pela participação, o Luiz também ganhou o Levo Prêmio de mil reais. E é algo incrível. Obrigada, Paula. Obrigada, você. E, assim, parece que a gente está realmente em um filme, Luiz. É. E aí, na plateia... Deixa eu ficar perto de um elfo, gente. Eu nunca fiquei perto de um elfo. É muito chique, Anantinha. Merece uma foto.